Olá pessoal, aqui eu tenho essa árvore aqui, ela solta uma água e essa água serve para você tomar e ajuda bastante na saúde da pessoa. Então eu vou mostrar para vocês que árvore é essa aqui, eu vou localizar a câmera aqui direitinho e vou mostrar qual é essa árvore aqui. Eu estou aqui beirando a mata aqui, ela está aqui na beira da mata e eu vou mostrar o que eu vou fazer com essa árvore aqui e vocês vão acompanhando aí. Olha aqui, ela é alta, está bem grande aqui, lá em cima, vou ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor para poder ver a parte da copa dela em cima. Olha lá, está vendo? Essa aqui é uma imbaúba, uma imbaúveira. Então está aqui ela, eu vou mostrar o que eu vou fazer com ela aqui, para poder tirar a seiva dela para poder beber uma água, na realidade é uma água. Ela guarda bastante água, às vezes você está em um local que você não tem água, mas se tiver a imbaúveira, aí você consegue, consegue captar a água dela para você beber. Mas não é cortando a árvore, tirando do tronco dela não. Eu vou mostrar agora como vai ser feito. Está aqui, olha. Aqui nós temos aqui essas raízes dela aqui, olha. Essa raiz aqui, deixa eu mostrar. Aqui, olha. Tem essas raízes aqui. E aqui na parte desse lado aqui também, tem uma raiz aqui bem forte também. Só que essa daqui eu não vou mexer nela, porque ela é praticamente uma sustentação da árvore. Porque ela está para cá e essa árvore está deitada no sentido contrário. Então aqui está a sustentação dela, está nessas raízes aqui. E a raiz da imbaúva, ela vai distante. Onde tem ela, você pode ver que o solo por baixo é úmido. Pode ser às vezes meio seco por cima, mas você vai encontrar na parte de baixo dele, bastante umidade. Que ela vai procurando aonde tem a água debaixo do solo para ela poder ser alimentada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um trabalho aqui nessa raiz da imbaúva aqui, olha. E vou mostrar para vocês como vai ser feito esse trabalho aqui. Então como está começando a se conhecer aqui agora, é a hora de eu fazer isso aqui. Porque durante o dia, ela não vai soltar a água durante o dia. Porque durante o dia ela está alimentando a planta. A noite quando ela estiver descansando, aí sim, ela começa a soltar o líquido aqui. Aí a gente vai aproveitar para tirar. Eu vou mexer nessa raiz aqui, olha. Essa raiz fina, que aí não vai ter tanto problema. Para não fazer nada de mal para a planta. Então eu vou cortar essa raiz aqui nesse ponto aqui, olha. Eu vou utilizar essa raiz. Vou cortar aqui. Deixa eu pegar lá uma vasilha e mostrar para vocês como vai ser feito esse trabalho. Bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar essa raiz aqui nesse ponto. Pelo ponto aqui. Aí, cortei ela aqui. Agora eu vou raspar. Tirar essa... Tirar para não cair na água. Tirar essa bota dela. E agora aqui, olha. Eu vou colocar essa garrafa aqui. Vou colocar essa garrafa aqui, olha. Vou colocar aqui nessa posição aqui. Eu vou preparar aqui, olha. Colocar aqui. Colocar um plástico. Para poder auxiliar na vedação aqui, olha. E agora eu vou colocar essa garrafa aqui. E aí, nós vamos fazer isso aqui para poder ajudar. Agora eu vou encaixar essa garrafa aqui, olha. Tirar no plástico. Para poder vedar bem. Então, essa garrafa vai ficar aqui. Aproveitando esse plástico aqui para poder amarrar ela. A garrafa vai ficar aqui assim. Nessa condição aqui para não levantar, né? Agora vamos deixar ela aqui a noite toda. E amanhã a gente vem ver como que ela está aí. Durante a noite ela vai soltar um pouco de líquido. E esse líquido que ela solta aí é excelente para a nossa saúde. Depois eu vou estar falando um pouquinho dele para vocês. Então, está aí, olha. Isso aqui é um pequeno vídeo. Mostrando para você como que você pode retirar um pouco da água. Da raiz da imbaúva. Para você tomar. Se você estiver na selva, estiver na mata. E estiver em imbaúva, você consegue. Durante a noite, verter um pouco de água em uma garrafa. E essa água, depois você vai coar ela direitinho. E vai e pode beber tranquilo. Ela auxilia bastante na sua saúde e te dá força. Ela te dá sustentação. Se você estiver dentro da mata, você pode fazer isso aí. Então, eu vou deixar ela aqui agora. E aguardar. Aí amanhã, passar a noite, a gente vem para ver a quantidade que ela liberou nessa noite. Tá bom? Então, está aí a imbaúva. Está aqui a imbaúva. E o que eu fiz aqui? Eu escolhi uma raiz que não afetou nada a árvore. Ali tem uma grossa ali que é de sustentação da árvore. Aqui tem essas duas mais grossas também. Aqui tem outra que vem aqui. Então, a gente não vai retirar dessas partes maiores, porque aí ela vai afetar a água. Mas quando ela está na mata bem crescida, tem raiz que sai aqui em cima e faz isso. Vem aqui. Então, aí aproveita e tira aqui. Você pode tirar de duas, três, quatro raízes dessas que estão saindo aqui nessa altura. Aqui não. Aqui ela está toda embaixo. Então, está aí. Vamos aguardar. E amanhã nós vamos ver como é que a quantidade que ela liberou de líquido aí para nós. Tá bom? Vamos lá. Só agora de um dia para outro, né? Então, eu voltei aqui para mostrar como que está aqui o que foi feito aqui no pé da raiz da imbaúva. Você sabe que pela raiz da imbaúva você pode recolher água durante a noite. Se você estiver aí na mata e vai ter um local que não tem, se você não encontrar uma mina d'água, às vezes o terreno está meio seco. Mas se estiver imbaúva, na raiz dela, você pode fazer o que eu fiz aí e você vai recolher a água dela durante a noite. Eu vou mostrar aqui como que está. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês como que está aqui. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês aqui como que ela recolheu a água. Olha, vocês podem ver que está lacrado, né? Lacrado. Eu passei até esse outro aqui por cima, amarrei, bem amarrado. Aí você deixando aqui, ó, pegando umas três, quatro raízes aí e fazendo isso aqui, você vai recolher a água da raiz da imbaúva. Então, eu vou retirar aqui para mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar a câmera na posição ali e eu vou retirar para vocês verem. Eu vou retirar aqui e mostrar para vocês como foi retirada essa água aqui do lado da raiz da imbaúva. E se eu deixar aqui mais uma noite aqui, eu tenho certeza que ela vai soltar mais um pouco de água. Então, você está aí na mata aí, você precisa de água, tem uma imbaúva, você consegue a água. Mas só que essa água, na realidade, ela escorre mais é a noite. Saiu muita água aqui, tá vendo? Ela sai aqui da raiz da... E aí Olha aqui. Olha a quantidade de água que foi recolhida aí, ó. Então, agora você já sabe. Se tiver imbaúva, você pode ter certeza que água você consegue. Bem, agora é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou coar, vamos coar essa água aqui e ver o sabor que ela tem. Vou colocar um funil aqui para me colocar esse... Esse pano, para poder coar. Ela está limpinha, mas eu vou passar ela aqui e coar para poder melhorar, né? Aí, eu coei e sempre tem uma sujeirinha aqui. Foi coada para isso aí, para tirar essa sujeira. Olha a quantidade que deu, hein? Copo aqui de... Olha, Acho que esse copo aqui deve ter quase, quase meio litro. Olha aí. Muito bom tomar essa água. Bem, hoje aqui é o segundo dia. Deixei aqui mais uma noite. Então, é o segundo dia que eu vou pegar mais um pouco dessa água aqui. Ela já deu mais um pouco. Então, agora é o seguinte, eu vou pegar essa água aqui que foi retirada agora pela segunda vez. Eu vou pegar e vou... Vou tampar bem ali o local. Vou pegar um plástico ali para não ter problema de entrar algum fungo, alguma coisa, afetar a água. Aí, vou deixar fechado por uns dias aí também, tranquilo. Para não mexer com ela agora. Deixar ela quieta aí. Porque já foi retirada uma noite e a segunda noite já. Está aqui a água da imbaúba. Então, é o seguinte, essa água aqui, ela serve para você ajudar no tratamento da asma, no tratamento da diabetes, serve também para tuberculose. Isso aqui serve para muita coisa, para muita coisa mesmo para a nossa saúde. Conforme as pesquisas, conforme os especialistas, você pode ir fazer uma pesquisa sobre a água retirada da imbaúba. Você vai ver, você pode tomar ela direto, essa água aqui, fazer uso dela para ajudar no tratamento. Às vezes, o tratamento médico tem que ser feito, mas ela vai auxiliar muito. Então, você faça uma pesquisa aí, pesquisa com as pessoas que entendem, os fisioterapeutas, não sei se a palavra está certa, é isso aí. Então, você pesquisa bem e tome essa água. Eu estou tomando, comecei a tomar essa água agora e já vou sentindo diferença muito melhor. Está bom? Então, vou deixar essa dica aí para vocês e você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita, já se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho para ver se você receber nos próximos vídeos, né? As próximas novidades aqui do meu trabalho e aí aproveita também, você que assistiu, você que gostou, dê um like aí para estar ajudando também, está me ajudando também no canal, para que o canal venha crescer. Venha crescer e eu posso trazer novidades, aprender com vocês e também trazer alguma coisa de aprendizado para aquele que ainda não sabe, está bom? Então, até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais uma dica para vocês. Até lá, fiquem todos com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!